É o presidente da mulher pra via Ah, ah, ah Tu joga pra trás, tu costa em costa Costa em costa DJ do baile, tu sarra piroga DJ do baile, tu sarra piroga Tu joga pra trás, tu joga pra trás Tu joga pra trás, tu costa em costa em costa DJ do baile, tu sarra piroga